Fala galera do canal, tudo bom? Ocupando a sétima colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, o Santos vem de quatro derrotas consecutivas que ligaram um alerta nos bastidores da Vila Belmiro. Isso porque existe a apreensão da equipe não conseguir buscar o acesso à primeira divisão, sendo o principal objetivo. Diante do desempenho abaixo que vem sendo apresentado dentro de campo, o trabalho do técnico Fábio Carilli vem sofrendo questionamentos por parte da torcida e pela diretoria, que começou a avaliar substitutos para o comandante. Conforme informações do jornalista Wagner Frederico, a gestão já tem um preferido para o cargo, o argentino, Jorge Sampaoli. O último trabalho do treinador foi no Flamengo, há nove meses, onde não conseguiu extrair o melhor do elenco, mesmo tendo uma equipe badalada. Entretanto, na Vila Belmiro é o nome que vem ganhando força. Jorge Sampaoli pinta como o principal nome para substituir Fábio Carilli caso o treinador do Santos seja demitido na próxima quarta-feira 19. E esse risco, como eu já falei, existe e é muito grande caso o Santos perca para o Goiás, na Vila Belmiro. Wagner Frederico ainda revelou que pessoas próximas ao presidente revelaram o interesse e apontaram que o treinador foi a primeira opção dessa diretoria para assumir o clube, mas o comandante descartou a possibilidade de negociação naquele momento. Conversei com várias pessoas ligadas ao Marcelo Teixeira e todas me confirmaram que sim, Jorge Sampaoli é um técnico que agrada muito a direção do Santos. Ele já esteve sendo sondado em dezembro do ano passado, quando essa diretoria se preparava para assumir o cargo. Entretanto, o treinador está longe dos gramados desde que deixou o Flamengo, fazendo que o Santos possa acabar sendo uma boa opção para retornar ao mercado. Além de ser uma equipe onde já trabalhou e tem identificação com a cidade e o clube. Sampaoli está há nove meses sem trabalhar, os dirigentes santistas entendem que ele pode sim aceitar um eventual convite do Peixe, revelou. Mas toda essa movimentação depende do resultado da próxima rodada do Alvinegro Praiano. Santos tem compromisso marcado diante do Goiás na próxima quarta-feira, 19h, às 19h, no estádio Urbano Caldeira. É um confronto direto com a parte de cima da tabela, onde a equipe paulista precisa buscar o resultado para sair da sequência negativa. De certo para cima da管. Bem, é um confronto direto. Obrigado.